Olá, sou Nina Bruno, fotógrafa e tratadora de imagem. A seguir, vou te apresentar um passo a passo de um tratamento de pele, combinando várias ferramentas e técnicas. Vou usar aquele mesmo retrato para mostrar todas as etapas de um tratamento de pele, agora adicionando o retoque. Primeiro, comand J para fazer o liquify. Depois, duplico a camada do liquify, para a gente poder aplicar o filtro de pele, o desfoque de superfície. Crie uma máscara nesta camada, para tirar totalmente o desfoque das áreas que eu quero a textura de volta. Pego o meu pincel no preto e vou pintando essas áreas. Depois que eu tirei em todas as áreas, que eu queria a textura de volta, eu ajusto aqui na opacidade da camada, para voltar um pouquinho a textura original em tudo. E aí, depois disso, eu vou criar minha camada transparente, para trabalhar com o carimbo ou band-aid, nas marquinhas que eu quero ou amenizar ou tirar totalmente. Também posso usar o band-aid para tentar amenizar um pouquinho todos esses fios brancos daqui. O band-aid bem fininho, você vai pintando ao longo do fio. Para ver o antes e depois geral, pressiona ALT, olhinho do plano de fundo. Vou renomear aqui minha camada de retoque, para não ter dúvida. E vou criar mais uma camada transparente, para eu trabalhar a olheira, ou qualquer marca que esteja mais brilhosa, brilho de pele, se a pele está muito oleosa, não é o caso aqui. Mas quando for o caso, essa técnica vai servir para isso também. Vou habilitar o pincel na barra de ferramentas, com a opacidade bem baixinha, em torno de 10. Vou pressionar o ALT. Enquanto eu pressiono, o pincel vira um conta-gotas, e eu vou copiar uma área aqui da pele, uma cor que eu queira copiar, aqui próximo à olheira. Clico. E essa cor vem automaticamente aqui para a cor do pincel. Então, o que eu vou fazer é pintar com essa cor, aonde está um pouco mais escuro aqui no meu olho. Eu estou com o mesmo clique. Aqui desse lado, acho que nem precisa, e aqui eu só vou fazer um acabamento, porque eu acho que eu passei demais nos cílios. Então, eu vou pegar a ferramenta borracha, diminuir aqui um pouquinho, e passar aqui nos cílios para voltar à cor original. Precisa tomar cuidado, porque a ferramenta pincel na opacidade baixa, ela vai acumular também. Se você achou que ficou pouco, e passar de novo, ela clareia mais ainda, e clareia mais ainda, e clareia mais ainda. E o ruim disso é que você vai perder na textura da pele. Por isso que eu uso a opacidade bem baixinha, e é só para amenizar a olheira. Espero que você tenha gostado, e se quiser aprender mais comigo, te convido a fazer meu curso online na Domestika. O link está na descrição.